No próximo domingo, dia 23 de junho, acontece a quarta edição do Caldeira Rocks, no GIG. Serão três as bandas dividindo o palco, sendo duas pratas da casa. A banda Carrie, nativa desde 2010, traz um som repleto de influências mais modernas, tendendo ao post-hardcore. Já a Cowards Massacras, que consolidou suas atividades a partir de 2012, traz uma proposta ainda mais agressiva, com influências de metalcore e muito peso. E para completar o cast, chegam a usar a aquarência da Fatball Red, detonando uma mistura de Southern, Fresh Metal, na pegada de bandas como Down e Texas Hippie Coalition, entre outros grandes nomes do estilo. O programa Macra Metal, da Rádio Fscar, com o Joãozinho do Heavy Metal, irá apresentar discotecagem nos intervalos. O Bar Guig fica na Rua 9 de Julho, 1817, no centro, em frente ao Colégio São Carlos. Entrada no valor de somente R$ 7,00, com início às 19h. Prestigiem as bandas da nossa região.